gente vou parar o vídeo rapidinho só para comentar com vocês que é incrível a sua oportunidade de você tá ganhando 80 reais em cada aplicativo antes de eu trazer esse vídeo para vocês eu testei aí por mais de duas semanas isso é verdade então você pode correr agora baixar o nosso querido Tik Tok é o Cauê aí o link tá na descrição do vídeo colocar meu código de amigo e só para você colocar o código e fazer o desafio lá que é bem facinho é só você assistir vídeo você vai ganhar oitenta reais e pode ganhar ainda muito mais com o aplicativo então corre baixa coloca meu código aí e vira se deleitar e virar o novo pente um burguês safado seu lindo salve seus maravilhinhos seja muito bem-vindo mais um vídeo aqui no canal nesse vídeo aqui a gente vai tá o nosso querido King Divino rapaz o bicho veio para gente aí com apenas 300 invocações 310 para mandar real para mim é apenas que eu tô acostumado com muito rapaz última vez a gente a gente gastou 900 para gente pegar o alô então 300 mas até obrigado viu 300 para mim ainda foi uma mãe não foi uma avó não que eu vou mim a mais tá ligado foi uma mãe deu ali na medida ali né com carinhozinho mas foi legal a gente vai estar agora aqui com o nosso adebarão divino eu vou mostrar como é que o meu vai ficar beleza tudo certinho então se puder já deixa seu like se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo aí compartilha aí se você quiser se você não quiser compartilhar você não compartilha não a gente não brisa cara mas compartilha aqui ajuda e deixa nos comentários se você pegou o seu rapaz vamos lá vamos para aqui sem conversa fiada vamos lá renascimento rápido aqui ó vamos botar aqui vem a level 4 vai lá pai um me dê bebê vamos ver como é que o meu vai ficar rapaz cara eu acho que o meu primeiro vai passar de 10.000 eu acho que ele vai ficar bruto cara eu acho que ele vai ficar com mais 10.000 de ataque porém ele é muito bom gente focar o pv dele né quanto maior pv também influencia no ataque dele a gente vai fazer um odebarã kikadonato vamos lá venha foi para o level 80 level 80 filé todo finalizou primeira parte já foi sétimo sentido a gente botou aqui beleza botou com carinho mas o oitavo sentido a gente tá botando agora no vídeo com vocês ó vamos lá quem tiver dúvida aí também sobre outras runas alternativas para ele na descrição do vídeo aí nos comentários primeiro comentário fixado eu vou estar colocando na olhadinha lá está gravando esse vídeo aqui em live junto com a galera aqui né o o leque ajudou me sede a galera toda aqui o chat me dá um beijo especial obrigado então não esquece de ir primeiro comentário fixado também vai ter aí o nosso código de amigo para você me ajudar te ajudar a ganhar uma grana coloca lá e seja feliz eu só vou botar aqui por enquanto ó gastar só aqui só dois livros eu vou explicar como é que eu vou deixar o meu mas só para eu botar aqui o oitavo sentido dele já tinha não viu o oitavo sentido dele aqui mostrando para que veio beleza 6666 cara o maluco tá brabo o maluco trabalho tá brabo como é que vai ser habilidade dele gente como eu falei é um comentário fixado vai ter uma planilha com mínimo médio e máximo sugerido o meu eu vou querer deixar no 5 535 só que eu ainda vou pegar mais um aldebarã né que o fragmento então vai ter uma habilidade que no meu vai ficar no quatro né que vai ser a segunda eu recomendo quando vocês forem um plano seu aldebarã aí é de lembrar da restituição então eu agora no momento eu vou colocar tudo aqui ó 44 4434 vou pegar a restituição e aí depois eu volto palpar beleza ó vamos lá vou botar ó como eu sei que vai ficar 5535 então eu posso botar tudo aqui pelo menos essas duas aqui no quatro não você não essa aqui a gente vai botar no três e essa última aqui a gente vai botar com carinho vamos lá no quatro também na verdade cara é isso mesmo é vamos lá vamos ver se a gente já pega toda a restituição dele vamos ver aqui a restituição toda dele filé da Bahia meu aldebar aqui a primeira atingir cinco estrela foi segunda vem ali invocação venha 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 se bem que tá fragmento de livro né só tem uma que dá a cópia dele que essa aqui usando 11 habilidade para a gente poder usar a cópia dele mas filé dependendo de qualquer coisa isso aqui eu vou pegar daqui a pouco porque não vou pegar logo pronto a restituição dele aqui toda 100% beleza toda filé deixa eu pegar isso aqui eu tô farmando hoje em dia só cosmo mesmo eu já tô com todos todos os personagens no level máximo todos os personagens com oitavo sentido então eu tô focando só no cosmo dele só no cosmo mesmo acho que a gente pegou o que mais dois livro mais dois dois livros filé cara filé agora se prepara para exclamação de atena olha então vai ficar no momento assim ó vou botar aqui no cinco venha vou botar aqui no cinco e eu vou botar a gente a última no cinco também beleza essa segunda aqui ela vai ficar no cinco só que eu vou pegar mais uma cópia dele daqui a dois dois dias então eu não vou gastar meu livro agora já que eu vou pegar mais uma cópia dele né aí eu posso gastar três e já sobra a sete livro para sonhar da exclamação de atena lá né porque no momento é o que tem para hoje eu recomendo caso você queira ir sempre seguir sua estratégia de guardar um pouco né para você você vou pegar o fragmento depois dele né vou pegar um livro vou pegar mais um cavaleiro com o fragmento você usar da maneira certa e não deixar ele voando aí então por enquanto ele vai ficar 5,4,3,5 depois 5,5,3,5 os cosmos dele a gente colocou até com a ajuda da galera aqui a gente já deixou tudo preparado ó no momento a gente tá ali com 8.600 já de ataque sem cósmico e 6.000 de PV o cosmo dele ele tá aqui ó quindão divino ó quindão quicadonato ó tava na maiura que tava ali só por enfeite foi para 8.000 88.000 de PV 9.500 de ataque porque a gente focou mais no PV beleza e a velocidade dele foi para 206 vou passar aqui um a um para você ver foquei muito no PV o galho aqui é com triplo PV mas infelizmente só tão a uma importância de mas são triplo PV aqui a gente tem também triple PV com velocidade e aqui a gente tem duplo PV o escarabela a gente tem duplo PV com velocidade Ok nós abenoc mise que tem trigo PV com velocidade aqui a gente tem número PV com velocidade e aqui a gente tem duplo PV com velocidade as pérola tem duplo PV a outra pérola duplo PV Ainda tenho roubo de vida aqui né e aqui a Duplo PV com roubo de vida Esse cara velho, a gente já mostrou Então, esse é o Cosmo que eu tô jogando com ele Lógico que você pode Mudar, cara Se adaptar, jogar a sua maneira Eu vi pessoas aí jogando, curtindo até Com Elfo de Sangue Você também, eu vi pessoas também Eu sei que você também pode estar jogando Com Víbora de Chifre Então vai testando, vai vendo Entenda que o Aldebaran, ele funciona Pra dar coice de volta Pra reivindicar muitas vezes o ataque E isso faz Ele dar mais dano se o PV dele for maior Porque quanto maior o PV dele Ele vai ter um ataque adicional baseado no PV E quase todas as habilidades dele Ou se não, todas as habilidades dele Ele tem ataque adicional baseado no PV Então por isso que possivelmente Vai ser importante pra você ter um PV alto E lembra também que Pra você que vai jogar ranqueada O PV, ele é sempre Multiplicado, ele é sempre dobrado É o único atributo Que na hora que você vai jogar uma ranqueada Ele vai jogar um do Eros Galadio Vai jogar um Jamiel É o único atributo que ele tem O seu atributo dobrado na hora Então se você tem aqui 88 mil a mais de PV Lá você vai ter o dobro disso Beleza? Então a gente tem aproximadamente Segundo a matemática da Bahia Quase 120 mil de PV Não, pera aí 88 vai 10 para 1 Mais ou menos quase 110 mil de PV É mais ou menos isso Quase 110 mil de PV Na ranqueada a gente vai ficar com 220 mil de PV Então isso acaba sendo muito bacana Lógico que tem a galerinha no nível Jamiel Que possivelmente deve estar chegando mais Para adicionar o de 100 de PV Mas isso é bem difícil de colocar Vai depender muito aí da sua conta Mas a gente vai estar jogando dessa maneira Outra coisa também que a gente montou aqui Para testar é uma formação A gente vai jogar com ele aqui agora E vai estar postando um vídeo Para vocês aqui no canal A gente vai estar testando Essa formação aqui Eu preciso até que meu Aldebaran Fique mais rápido que o meu Shiryu Beleza? Infelizmente meu Shiryu Comeu muito espinafre E ele está mais rápido que o meu Aldebaran Eu vou ter que fazer uns ajustes aqui Pegar esse Shiryu aqui E botar Para proteger o Aldebaran e o Milo Beleza? Eu vou na hora pegar o Ofeu E botar invisível Por enquanto eu vou testar essa comp Mas essa comp para funcionar Eu preciso que meu Shiryu Seja mais lento que o Aldebaran Ou o Aldebaran Seja mais rápido que o Shiryu Eu vou fazer agora aqui Uns troca-troca da Bahia E aí possivelmente Vocês vão ver aí no próximo vídeo Espero que você tenha pego o Aldebaran de vidro Espero que você tenha gostado do vídeo Se gostou deixa o like Vem para a nossa live E vale um